Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui na cidade de Surubim no centro, onde os toyoteiros aqui estão fazendo aí uma manifestação, vamos depois saber por que essa manifestação. Fechar aqui, abrir agora aqui a avenida principal aqui da rua, os guarda tudo aqui na frente. hanca. vou ber趣 de recorrer ao cru. E aí a mão e a mão Tchau, tchau, tchau. 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 com seus carros botando aqui na cidade de Surubim, tira às vezes até um emprego de um próprio pai de família daqui da cidade de Surubim. Você é ali convite quando a nossa reclamação da população de Surubim é justamente sobre esse trânsito. E justamente em cima disso aí que nós vamos trabalhar, inclusive ouvindo eles, abrindo a porta para sugestões para que nós possamos fazer um trabalho que venha adequar a realidade de Surubim, tanto para o cidadão comum, como para eles próprios torteiros que não venham a ter prejuízo nem de um lado nem do outro. Quase que todos saiam perseguindo isso. Todos os motoristas daqui da cidade de Surubim sempre falam que não todos os toyoteiros, não todos os toyoteiros, mas alguns toyoteiros gostam de fazer muita agitação aqui na cidade. Como você me está dizendo, eles gostam de fazer essa agitação, mas isso aí a gente vai justamente conversar com todos e minimizar essa situação para que todos tenham o mesmo pensamento em pró da Surubim melhor. O blog Visão Surubim, agradeço, secretário, e bom trabalho para o senhor. Eu agradeço a vocês, a todos do blog e a todos que têm acesso ao blog, e assim que tudo nos ajude para que a gente possa fazer um trabalho mais dignificante e melhorar a qualidade de venda do povo de Surubim. Obrigado, secretário. Pô, bem, falamos aqui com o secretário aqui, nessa manhã, aqui na cidade de Surubim, dia 13 do 2, estamos vendo aqui que algumas pessoas ainda estão por aqui, tentando conversar com o secretário. As toyotas ainda estão paradas aqui, mas acredito que vão sair. O secretário chegou e já está resolvendo todo o trabalho aqui, como ele disse, que vai tomar algumas medidas, que vai ser obrigada a tomar algumas medidas aqui na cidade de Surubim. Blog Visão Surubim, dando continuidade ao trabalho. Pronto, pois bem, aceitaram aqui, o acordo foi feito, amanhã o secretário vão conversar de novo, para ver a melhor forma que pode ajudar eles. Aqui estão aqui, os toyoteiros já vão se dirigindo às suas toyotas, e vão desocupar a rua principal da cidade de Surubim. Pois bem, Blog Visão Surubim, dando continuidade ao trabalho. Então, esse protesto deles aqui não tem nada a ver com a organização da Feira Lista? Não, 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 foi apenas um desvio de viagem, em razão da obra da competência. Então, por conta disso, o instrumento da má interpretação é que eles entenderam, quando fosse fechar direto, ia fechar direto, quando não é a realidade. Vai ficar fechado só até meio dia, justamente para as obras da competência. E amanhã ficou acertada uma conversa de dois representantes deles, como o senhor fez isso? Exatamente, amanhã ficou aguardando ele, na Rádio Católica Social, e a hora de dialogar, e chegar ao primeiro lugar comum, e tratar com as estratégias, e também do trabalho para melhorar o trânsito aqui do Surubim. O senhor há de ouvir, e todos que estão, vão me ouvir, sabem que é um caos aqui, o Surubim. Eu agradeço ao senhor pelas informações. Ah, eu que agradeço a vocês, e a todos que estiveram nos ouvindo, que também colaborem, e me ajudem, para que a gente possa fazer o nosso ouvir bem melhor. Pois bem, falamos aqui, escutamos aqui o secretário mais uma vez falar aqui, com a Rádio AM agora, com o Sérgio Ramos, que fez a entrevista aqui com ele, aqui em frente, a Prefeitura Municipal da cidade de Surubim. Pois bem, estamos esperando aqui a saída, a saída das Toyotas, que entraram no acordo, mas as Toyotas ainda não saíram do lugar. Vamos ver o que está acontecendo. Foi bem, foi resolvido aqui, né, com os Toyoteiros. Alguns Toyoteiros ainda estão parados, mas já estão saindo, saiu o primeiro Toyoteiro aqui. Vamos ver os demais Toyoteiros saindo, aqui da frete, para abrir, para que o povo possa circular normalmente, aqui na cidade de Surubim. O outro Toyoteiro já entrou ali na Toyota, já estamos vendo ali, eles já estão saindo, entraram no acordo, né, amanhã, amanhã vamos conversar. Vamos ver, amanhã vai ser mais uma reunião, sair do outro, do outro, estou começando a se dispensar, aqui na cidade de Surubim. o Toyoteiro acaba de sair, vamos ver aí, o secretário ainda está por ali também, o coronel, estou começando a sair, a dispensar, aqui na cidade de Surubim. Ainda tem alguns Toyoteiros falando com o secretário, mas já foi resolvido para conversarem. Vamos ver aqui, mais algumas Toyotas aqui, paradas aqui, ainda fechando o trânsito, mas acredito que já estão sendo dispensados, né. Vamos ver aí, blog Visão Surubim, dando continuidade ao trabalho. Mais uma Toyota aqui, saindo aqui. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.